Banco FCC, comigo na tela, vamos que vamos. Então vamos aqui a Cefaz, Auditor Fiscal da Receita Estadual, prova de 2018, Banco FCC. Vejamos então aqui, pra gente afirmar, olha só, como certa ou errada aqui, tá legal? Olha só, ao substituir-se a conjunção em esta diferença é compreensível se pensarmos por caso o verbo pensar deve assumir a forma do presente do modo subjuntivo. Opa, gostei disso aqui, enterrou, vamos lá. Essa diferença é compreensível, ela é compreensível se pensarmos que uma estátua devia representar uma ideia assim acessada. Ela é repreensível se, nessa condição, concorda comigo? Beleza. Se pensarmos assim, o C realmente é uma conjunção condicional e ele, nós temos aí o verbo no futuro do subjuntivo. Se pensarmos, o enterrou vem cá, se a gente colocar caso aqui, tá, caso, automaticamente o verbo vai mudar. Beleza, olha só. Esta diferença é compreensível caso, me ajuda aí, caso pensarmos, caso não cabe com o futuro do subjuntivo. Da mesma forma que a conjunção C não cabe no presente do subjuntivo, se estude bastante, não, tem que ser caso estude bastante. Beleza? Também a conjunção caso não serve no futuro do subjuntivo. Caso estudarmos, não, se estudarmos. Beleza? Então, neste caso, o que você falou foi justamente isso, olha só. Está no futuro do subjuntivo o verbo pensarmos. Aqui, ó. Futuro do subjuntivo. Então, se eu tiro se e coloco caso, automaticamente a gente vai ter um verbo no presente do subjuntivo. Qual seja? Esta diferença é compreensível caso pensemos que uma estátua devia ser assado. Caso pensemos, né? Então, a gente vai observar que realmente cabe o presente do subjuntivo. Certíssima a afirmação, tá? Cuidado com isso. Deu pra gente, então, perceber aí como a gente mata a questão. Grande abraço. Valeu.